De acordo com os bombeiros, foi um incêndio de grandes proporções devido à presença de grande quantidade de capim seco. Utilizando abafadores e um soprador, foi possível combater as chamas e eliminar os riscos. A estação da Semig fica localizada no bairro Leandro Previato, e de acordo com informações da equipe terceirizada pela companhia, o local também foi alvo de incêndios provocados por criminosos com a intenção de roubar a fiação. Música